Fala galera seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal e hoje trazendo uma novidade pra vocês galera se liga só muita gente está me pedindo aí para voltar a gravar o naruto air mobile é eu já gravava o naruto air mobile quando desde o lançamento né só que acontece cara essa aqui é a minha conta principal fiquei mais ou menos em cinco meses sem jogar nela e ela ficou bem ultrapassado vocês verem eu caixei bastante nela no vp 11 e eu tive uma idéia galera ver se vocês vão abraçar essa idéia muita gente está me pedindo para voltar a gravar o naruto online só que acontece esse servidor que me desanimou porque por falta de br por falta de tempo para estar fazendo os eventos por falta de entrosamento entre a galera do servidor isso acaba desanimando é as pessoas quem assim quem se sente que eu estou sozinho praticamente no servidor então isso me desanima um pouco e já é além do outro ponto também de tal ultrapassado já já perder muitas coisas então tira a seguinte idéia galera é eu até animei voltar a jogar o naruto air mobile da seguinte forma entrar em outro servidor com o máximo de br possível 10 15 20 35 quantos for mas tem que ser mais ou menos umas 15 a 20 pessoas porque aí nós conseguimos criar uma guilda com a maioria br e dentro dessa guilda conseguimos evoluir todo mundo junto quem tiver dúvida nós não está ajudando é nos eventos vão estar ajudando também uns aos outros e tipo assim eu acho que vai facilitar bastante a gente está fazendo os eventos de higiene distribuição de pacote porque ficar só dependendo dos chinês é muito ruim fora que os eventos não batem velho então eu sou designou bastante então o que acontece a minha idéia era ir para um outro servidor novo vou tá abandonando essa minha conta aqui não tem problema só com a um ano passado e isso amanhã estamos no novo servidor criamos uma guilda pra gente vamos evoluindo junto mano vai tá tudo dentro dos nossos horários aí a gente consegue adaptar aí para tá fazendo os eventos velho vai ser uma boa ideia eu acho uma uma boa mano a gente tá iniciando o novo servidor eu notei eu fiquei de olho aí é durante a semana e hoje aí quinta-feira que eu tô lançando esse vídeo abrindo o servidor 137 mas como esse vídeo vai ser lançado hoje e vai local vai ter um tempo aí pra galera ver o vídeo é ver se vai abraçar a idéia ou não então cara de repente a gente tenta entrar aí no 138 ou se tudo der certo a gente entra no 137 mesmo mas a princípio no 138 porque vai bater a galera pensar esse realmente vai querer se programar para entrar no 138 na quinta-feira que vem beleza então deixe nos comentários se vocês curtem a idéia ou não beleza aí que acontece eu posso estar criando um grupo no whatsapp e recrutando a galera que vai estar entrando aí na guilda e entramos no servidor se tudo der certo hoje entramos no 137 se a galera quiser programar deixar tudo bonitinho gente entra no 138 na quinta-feira que vem ele é o que vocês acham dessa minha idéia vale a pena eu acho que vale uma boa quantidade de br e um servidor vai ser legal a galera que já tem conta principal como a minha caixada não tem problema não cria uma secundária você vai estar evoluindo aí a sua secundária beleza então quero ouvir sua opinião deixei sua opinião nos comentários comentários já deixa aquele like boladão se você ainda não é inscrito no canal se inscreva beleza tamo junto um abraço até o próximo vídeo e fui e E aí